Fala, galera! Tranquilo, guerreiro? Tranquilo, guerreira? Questão número 88 da prova de código 02, CFS 1ª 2024, tá bom? Galera, como eu já falei anteriormente, não deixe de dar o seu curtir, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e compartilhar essa correção, claro, para os seus amigos, tá? Vamos lá! Olha essa questãozinha, gente! É uma questão de MRUV para a gente analisar gráfico, tá? Vamos lá! O gráfico a seguir representa as velocidades instantâneas, V, de um objeto em função dos respectivos instantes de tempo. Então a gente vê ali que ele sai de uma velocidade positiva aqui, né? Porque está acima do eixo zero e aí vai andando, vai andando, a velocidade vai diminuindo, né? O valor da velocidade, o modo da velocidade. Quando chega no tempo igual a 10, a gente tem aqui a velocidade igual a zero. Nesse momento aqui eu sei que o veículo muda de sentido, tá? Toda essa análise está lá na plataforma. Se você é da plataforma, você está lembrado que eu faço essa análise gráfica aqui. E agora aqui a gente vê a velocidade aumentando o seu módulo, tá? Como aqui o módulo está diminuindo, eu já sei que esse movimento aqui é retardado, certo? Retardado. Outra fórmula que eu posso ver é que os valores da velocidade aqui são positivos e como essa reta está descendo, a aceleração é negativa. Já nessa parte de baixo, depois que ele muda o sentido, eu vejo que o módulo, módulo da velocidade está aumentando. Então, eu sei que o movimento aqui é acelerado, tá? Outra forma de ver é que os valores aqui embaixo, a velocidade é negativa e a aceleração continua sendo negativa. Sinais iguais, movimento acelerado. Galera, tudo isso daqui eu falo lá na plataforma. Tudo, 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 tudo. Agora vamos ver as alternativas? Assinale a alternativa cuja afirmação está correta. De 0 a 10, as velocidades instantâneas são positivas, certo? E a aceleração média é positiva? Não, a aceleração é negativa. Tá errado. De 0 a 10, as velocidades são positivas, certo? E a aceleração média é negativa, certo? E também, letra B. Tá? Matamos a questão, viu? Só com aquela análise gráfica que a gente aprende na plataforma, a gente já mata essa questão. Olha a letra C. De 10 a 20, as velocidades instantâneas são negativas, certo? E a aceleração média é positiva? Errado. Show? De 10 a 20, as velocidades instantâneas são nulas, errado? E a aceleração média também é nula. Ou seja, a letra D aqui é porque não tinha mais o que escrever, aí escreveu isso aqui. Tá? Toda errada. Então, galerinha, sem muito delongas, mostro pra você aí uma questão fácil, com interpretação fácil, de análise fácil, que você encontra na plataforma Física Dinâmica. No finalzinho do vídeo a gente erra. É fogo, né? Mas eu não vou excluir, não. Fica esse errado mesmo. Só que não pode ser errado, é essa minha vontade de querer te ajudar a aprender Física. E pode acreditar, gente, eu estarei com você até o final da sua preparação. Merque.